Um frasco vazio, aí coloca um terço de quantidade de desodorante. Daí coloca duas colheres de sopa de leite de magnésio de Philips e daí coloca mais duas colheres de sopa de leite de rosas e completa com soro fisiológico. Um frasco vazio, aí coloca duas colheres de sopa de leite de rosas e completa com soro fisiológico.